O que você vai ensinar pra gente hoje? Então, hoje a gente trouxe um pavê de creme de ninho. Hum, tá bonito, hein? É só pavê? Com fruta. Não, pode comer. Pode comer. Por onde que a gente começa nessa receita, hein? Então, nós vamos começar fazendo um famoso brigadeiro, né? Muita gente tem aquela dificuldade, né? Fala, pergunta como que é. A gente vai começar colocando aqui na panela leite condensado. É uma receitinha, assim, muito fácil. Começa misturando sem ainda estar com o fogo ligado, né? Uma caixinha de creme de leite. Eu sou daquelas que raspa tudo, sabe? E aqui nós temos leite em pó. Nada de desperdício. Não, pode não. Em caso o pessoal fica bravo com essas colherzinhas que agora raspa tudo. Enquanto você vai mexendo aí, eu quero mandar um beijo muito especial para o aniversariante do dia. Matheus Pimentel, que está completando 16 anos. Filho do Rodrigão Pimentel também. Deixa eu mandar um beijo para esse pai e para esse filhão que está hoje aí, olha. Completando mais um ano de vida. Papai do céu te abençoe muito, viu? Sua família aí está no nosso coração, tá bom, Matheus? Papai do céu te abençoe. E também um outro beijo muito especial também para o nosso chefe, Tiago Bruniera. Viu? Ó, a equipe do Fala Espírito Santo te ama e é verdade, viu, chefe? Você está no nosso coração. Hoje a gente vai até descer aqui com um doce para ele. Ah, Saolin fez uma cara, Saolin, né, Saolin? Nosso chefe, né, está aí, olha. Feliz aniversário para você também. Conhece alguém que está aniversariando hoje? Manda para a gente aqui no nosso WhatsApp ou no nosso Facebook, a gente vai ler também, tá? E agora, Lê? E agora a gente vai levar para o fogo. Segura embaixo. Ó, peraí, Camila. Pronto, foi. Eu segurei o de baixo e não foi. Esse fogão não gosta de mim. Não, não, menina, esse fogão aqui assusta todo mundo. Toda vez. É melhor até fogão a lenha, não é? Só que não ia dar certo aqui não, né? Falando em fogão a lenha, eu quero mandar um beijo para a dona Alzenira, que falou que faz comida no fogão a lenha. Eu falei, nossa, dá até para sentir o cheirinho, né? Falou em fogão a lenha, já traz aquela memória afetiva da casa de vó. É muito bom. É, dona Alzenira, estou esperando um ovo azul. Ovo azul da galinha, viu? Ela falou que vai me dar um ovo azul. Ovo azul. É, eu também nunca tinha ouvido falar. Mas diz que existe o ovo azul. Você já ouviu falar, Saulinho? No ovo azul? Existe o ovo azul. Você conhece o ovo azul? Manda para a gente também aqui no nosso Facebook, viu? Esse é novo. É, eu vou trazer aqui para o Vale do Espírito Santo. Deixa eu ganhar esse ovo azul da dona Alzenira. Ela é lá de roda d'água, estou esperando, dona Alzenira, tá? Esse momento aqui, ele é um pouquinho mais delicado, né? Que ele vai deixar aquele brigadeiro... O interessante é deixar aquele ponto bem de brigadeiro mesmo, que começa a descolar da panela, né? Certo. Porque tem aquele ponto mais cremosinho, né? Que você vai tirando assim, que fica mais cremosinho, desce facinho. Mas o interessante é você deixar ele bem, bem consistente. Por quê? Depois dele frio, vai deixar ele esfriar, né? Bem. E aí depois você vai bater ele com chantilly. Para ele poder ficar o cremezinho de ninho. Tá. Vai ficar bem cremoso. Nossa, essa mistura vai ficar ruim. Muito bom. Meu Deus, vai ficar ruim. Aí ele vai ficar nessa textura aqui, ó. Mostra aqui, ó, para o Saulinho, ó, a textura aqui. Isso aí, depois que bateu já com... Isso, com chantilly. Tá. Você bate ele na batedeira com chantilly. Ele vai ficar dessa forminha aqui, vou ficar... E o que mais que a gente precisa para fazer esse pavê? Pode contar aqui com memória, pode apresentar os outros ingredientes. Ó, nós vamos precisar do... Ah, eu botei um toquezinho especial de creme de avelã. Hum, combina, hein? Isso. O biscoitinho, né? Esse biscoito pode ser o biscoito Maria, pode ser maisena, pode ser esse champanhe? Pode, pode ser. Esse aqui é para dar aquele toque, assim, que o pavê, ele antigamente, né, há muitos anos, ele, na verdade, o pavê, ele começou feito com esse biscoito. Tá. Eu não sabia, eu descobri há pouco tempo. E aí, depois que foi renovando, botando maisena, né, aqueles biscoitos assim. Vai baratão na receita, a gente agradece, né? É, porque não fica barato, não. Ó, tá vendo? Agora ele já tá bem grossinho. Aí agora é só aquele processo de deixar ele esfriar bem. Quando ele esfriar por completo. Jóia. Aí bate com o chantilly. E aí vai ganhar essa textura aqui. Essa textura aqui. O chantilly tem que tá gelado? Muito. Tá. Bem geladinho, não congelado, mas bem geladinho. Quanto tempo, mais ou menos, de geladeira? Ah, geralmente eu compro a caixinha e deixo de um dia pro outro. Tá. Entendeu? Sempre quando vou fazer uma receita, a gente vai deixando de um dia pro outro. Olha isso. Vamos, então, pra montagem? Vamos pra montagem. Faz aquela caminha. Você que ligou a televisão agora, na cara do menudo, olhando pro doce. É, menudo, a pressão, hein? Cuidado, hein? Ó, você que ligou a televisão, agora a gente tá aprendendo a fazer um pavê de ninho com geleia de frutas vermelhas, né? Isso aí. E ela tá usando a receita original com esse biscoito de champanhe. Isso. Mas se não tiver, pode fazer com o biscoitinho maisena. Pode, maisena. O que você tiver em casa. Olha que bacana pra fazer pra vender, olha. Dá também pra fazer pra vender. Quanto que vende, por exemplo? Um potinho desse, Letícia? Ai, Roberta, agora... É porque esse aqui eu não faço pra vender. Você fez... Para, fala, Espírito Santo. Mas aí, ó, uma ideia pra você incorporar no seu cardápio, tá vendo? Aí aqui, ó... Mais assim. Aí você vem aqui e joga um pouquinho de... Umas gotinhas. É, eu não boto muito, não. É só pra dar aquele risquinho. Só pra aparecer uma surpresa no pavê. Porque eu peguei a colher pra Roberta e... Só pra fazer uma surpresa no pavê, né? A pessoa tá ali... Isso. Pra dar aquele... Aquele charme. Aí você faz uns... Zigue-zague. A criançada que gosta de montar aí, pra eles é ótimo, né? E agora um toque especial, hein? Você vem com... Essa gelé pode ser comprada pronta também, Lê? Pode, pode. No supermercado vende. Pode comprar já congelado e depois quando você fazer, entendeu? Então só fazer a redução também, né? Aqui, ó. Eu já vou provando aqui, então. Nossa, Letícia, Letícia. Ó. Senhor, multiplica! Ó. Letícia. Ai, gente. Como mais um pouquinho? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho pode. Olha, delícia. Essa mistura de texturas, com biscoito, com creme, e no final esse toque cítrico ainda da geleia. Ó. Que delícia. Adoçou o nosso juiz, isso é bom demais. Obrigada. Obrigada. Obrigada.